E sobre a crise hídrica tem mais uma notícia muito ruim. O Operador Nacional do Sistema Elétrico anunciou hoje que prevê o pior cenário para o Sudeste e o Centro-Oeste dos últimos 20 anos. O Everton Souza tem as informações para a gente. Everton, boa noite, bem-vindo. Esse cenário pode chegar ainda esse mês, Everton? Infelizmente, Mona, uma ótima noite para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Expresso. A preocupação maior é com o subsistema Sudeste e Centro-Oeste. Por quê? Esse subsistema, Mona, ele é responsável por cerca de 70% da energia, da geração de energia, por parte das hidrelétricas do país. Atualmente, nesta sexta-feira, o nível desse subsistema está em 18%. Só que o ONS já fez a previsão de estiagem da semana que vem. Então, para terminar o mês de setembro, esse nível deve cair para 12,6%. Só para a gente ter uma ideia, nessa última semana de setembro, início de agosto do ano passado, o nível desse subsistema estava em 28%, ou seja, mais do que o dobro da previsão do Operador Nacional do Sistema. E também tem o subsistema do sul do país, que está pouco acima de 30%, norte e nordeste acima de 40%. Então, a grande preocupação, nesse momento, é exatamente com o sudeste e centro-oeste. A gente vive, na realidade, o pior nível dos últimos 20 anos dos reservatórios aqui do Brasil. E é a maior crise que a gente tem, estiagem, dos últimos 91 anos, Mona. É gravíssimo, sem dúvida. Everton, muito obrigada.